Eveline Freire, conhecendo o Espiritismo Olá queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, sou Eveline Freire e hoje vamos refletir sobre como ajudar em tempos de pandemia. Você já pensou que o pouco pode ser muito? Todos somos ainda pequenos para a grande obra do Criador, mas será pelo pouco que fizermos que um dia chegaremos ao muito. O importante é perseverarmos no trabalho, na ajuda, mesmo que pequena, que pudermos dar. O aperfeiçoamento virá com o tempo, a dedicação, a confiança e a fé. Não se muda e nem se engrandece do dia para a noite, mas é possível sermos melhores nessa trajetória. Com a pandemia, precisamos todos nos reinventar, adquirir novas habilidades, auxiliar nossos filhos e familiares a desenvolverem suas atividades em casa, tentando fazer o nosso melhor, mesmo com limitações. E isso faz parte do processo de crescimento e aperfeiçoamento da humanidade. Diante de novos desafios, usamos as nossas intelectualidades e inteligências para inovar e crescer. Sabermos das nossas limitações é válido, para que não queiramos fazer e assumir responsabilidades maiores do que somos capazes de fazer. Todavia, lembremos que quando estamos na Seara do Cristo, somos sempre muito ajudados. Quando há boa vontade e esforço sincero, a ajuda é ainda maior, pois o trabalho de evangelização da humanidade precisa ocorrer. Os amigos espirituais suprem, assim, grande parte das nossas deficiências e certamente estão nos auxiliando muito na realização das nossas tarefas nesse momento, pois sabem que quanto mais fragilizados ficamos, mais ajuda necessitamos. A nós cabe, portanto, estudar, trabalhar, confiar e esperar. No tempo certo, tudo acontecerá. Não deixemos as nossas sombras e incertezas sobreporem-se ao Cristo. Ele precisa de cada um de nós, dos grandes e dos pequenos, dos sábios e dos ignorantes, dos que duvidam e dos que já creem. Todos têm seu lugar na obra da criação e no desenvolvimento da regeneração da terra. Cada um pode fazer muito, desde que queira verdadeiramente. Que Deus, então, esteja com todos nós, com toda a humanidade terrena. Que o amanhecer seja de luz, amor e muita paz. Um grande abraço e até a próxima.